Gente, olha só as comprinhas que eu fiz aqui, que eu tava precisando, ó. Comprei mais barrinhas de chocolate, não, bombons de chocolate. Comprei essa tabletinha aqui, eu acho que é tablet ou bombom. Nunca vi essa, numa caixinha assim. Mandei fazer uma foto minha com a Cassidy e eu com a Lula. Comprei umas folhas verdes e também essa purpurina de estrelinha pra fazer aquela árvore de natal que eu vi numa revista, numa revistinha dos devotos. E por fim eu comprei esse rolo de estiqueta de rótulo. Eu comprei. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Beijo.